Vamos ser bem-vindo! Se enfrentar, se levantar, se levantar! Se levantar, se levantar, se levantar! Vamos achar em mim a voz! E o que o Senhor diz o que o Senhor faz! E o que o Senhor faz! E o que o Senhor faz! A CIDADE NO BRASIL Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.